Salve, salve rapaziada, aqui quem fala com vocês é o Kamby, tá avisando pra vocês mais um vídeo dessa vez aqui ó Multimate, don't flag, walk out, super dude, master flags, a torra! Esqueça, agora já vai ficar uma aroma, toma os veneno Não, eu só queria tirar a música, né, mas... ok Deixa eu ver aqui, onde é que é, deixa eu ver aqui Pronto, aqui não tem esse bagulho não, aqui é só ser a música Esqueça, vamos lá, vamos lá, vamos comer, vamos comer energia aqui ó Um energético e uma barra de proteína, manda pra dentro, manda pra dentro, agora vamos lá, vamos treinar aqui ó Vamos treinar o AB, AB, aqui ó Eita porra Ih, falei, aí já, já deu ruim Ué, ué, já deu ruim? Esqueça, nós tive um pouquinho, é mó hide É, eu me lembro Fogo Só cresceu um pouquinho, 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 perninha, 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 perninha e agora esquerda agora esquerda agora esquerda e uma já foi duas foram agora três agora três agora três Ah, subiu um pouquinho, subiu um pouquinho, 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 aos pouquinhos a gente vai. O do abdômen aqui vai ser difícil, mas a gente tem errado. Vamos, braço, 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 direito, mas vamos lá. Uh, já foi. Ah, tem que crescer esse bracinho, rapaz. Oh, o bracinho, o bracinho, cresceu, o bracinho, cresceu. Oh, ah, moleque, cala, esqueça, já tá... Eita, chegou o cara dos venenos. É o cara dos venenos. Ah, quase que eu não consigo. Cresce ali, vamos lá. Opa, tem uns venenos. Chocolate mesmo, mix aqui, chocolate. E mais um bolo. Vamos comer aqui... Não quero saber não, vamos comer isso aqui. Eita, pô. Recuperou energia pra caralho, meu irmão. Ah, não quero saber não, eu vou comer uma pizza naquela. Bão refri. Vamos lá nos venenos. E aí, bro, como é que você tá, cara? Vem aqui conquistar os venenos. É, cara, vim buscar os venenos. Quero os venenos, aqueles venenos maneiros. Aqui a gente tem o natural proteína, serve pra você? Ah, então serve, caralho. Vambora. Serve pra caralho. Agora vamos treinar, vamos treinar. Vamos treinar, vamos treinar. Ah, vai crescer. Esperando aqui, não quero saber não. É card de novo. Ah, esqueça, pai. Olha, o card ali já cresceu como? Ih, não soube fazer. Pera, 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 pera. Agora vai. Agora foi. Acabou o veneno. Acabou o veneno. Acabou o veneno. Acabou o veneno. E agora, rapaziada, acabou o veneno. Acabou o veneno. Acabou o veneno. Agora vamos treinar aqui. Vai crescer. Esqueça, pai. Ó, não dá mais pra treinar. Então vamos lá, vamos comer um negócio e depois vamos lá na Tofu Vamos comer esse aqui, vamos comer esse Tofu aqui Mais um Tofu, mais um, mais um porque eu sou, né, sou fitness Pinteiro, pinteiro Vamos no shopping Pô, vamos dar um, vamos dar um Um chinoso aqui nesse menino aqui, vai É isso, pera aí, eu fiz errado aqui Meu Deus, olha o cabelo, levou, 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 rapaziada, levou, é isso aí Vai ser esse brinquinho aqui Aê, esqueça, pai Mais ou menos, mais ou menos, mais, olha Nossa senhora, nunca meça E aí, bro, já voltou aqui, a gente tá falando de estoque, rapaz Olha, eu vim aqui buscar os venenos, mas não tem, então, é isso aí Valeu, qual é o seu nome? Ah, meu nome Adolfo Valeu, Adolfo, valeu, Adolfo Tamo junto É isso, o Adolfo lá, o Adolfo lá não quer saber de nós, não Não quer saber, não quer saber E aí, vai treinar aqui, ó Vai, vai, vai treinar Vai crescer, vai crescer Vamos tentar o abdômen, vai A gente tentou, mas não consigo, ué Aê, o abdômen vai E vai crescendo, vai crescendo Nossa senhora Meu filho, você, nossa senhora Aí você, pô, aí você foi demais, cara Aí você foi demais Isso, vamos treinar aqui, ó A perninha Ô, caralho, mãe A perninha, a perninha, a perninha A perninha, a perninha Bora, vai, 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 vai Bora, vai, vai Vai, vai Ó, tem que crescer aqui, ó Aqui, ó Tem que crescer isso aqui, vamo lá Aê, quase morrendo, mas foi Left, agora vai Aê, pô, agora cresceu Eita, cresceu um pouquinho Vamo comer, vamo comer, vamo comer A gente precisa de energia, energia, energia Para crescer É isso, pai O carro de homem aumentou Vamo comer mais um É isso Agora vamo treinar Será que o Adolfo, o Adolfo tem veneno? Vamos lá no Adolfo E aí, Adolfo E aí, rapaz Tem veneno? Oi, a gente tem veneno, rapaz A gente tem agora creatina Ah, então eu quero essa creatina Manda pra mim Eu vou comprar essa creatina E faz o desconto E faz desconto É um cacete, rapaz Vai, vai, vai E que porra é essa, Adolfo? Não sei Vai, vai, me dá essa creatina aí Essa creatina Agora vamo treinar Vamo treinar Vamo treinar Vamo treinar nessa porra Vamo treinar o braço Bracinho 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 Treinar esse braço de frango Treinar esse bracinho de frango Vambora Vambora Vamo treinar Vai, 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 vai Só mais um Aê Acabou, acabou Acabou a creatina Acabou a creatina Acabou o veneno Acabou o veneno Acabou o veneno Comigo não tem esse negócio não Acabou o veneno Acabou o veneno Acabou o veneno Acabou o veneno Não tem mais força Acabou o veneno Vamo de card Vamo de card Aê rapaz O card aqui Tá como Padrão Vamo Vamo Vamos tirar É isso rapaziada Eu vou ficar por aqui Próximo episódio Vamo ver se a gente consegue Ficar grandão É nóis Valeu Deixa o like aí Compartilha essa desgraça Vai Amigilha Amigilha É nóis Marigilha